Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Eu já sei, o carro é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou aquele filho da zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou aquele filho da zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital O Chupole, Riquelme Teclas, tu mora na Univar, pai, o parceiro Henrikson, troca pra cima no balão Eu sei que é difícil pra o raqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O carro é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou aquele filho da zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita porque sou aquele filho da zona rural Não vou tocar o carro pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Chameu até Bora, bolsinha Bom dia, o seu canal do forró É com esse ódio que a novinha não aguenta A novinha senta, senta A novinha senta A novinha senta A novinha senta É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O paredão não tá ali A novinha se acaba É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara O paredão no table e a novinha se acaba, é meu DJ, tá fumando novinha se prepara O paredão no table e a novinha se agarra Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela vem, senta Ela senta, senta Ela vem, senta, vai Ela senta, senta Ela vem, senta Estourou papai Minha vaqueira não pôs, era só o cheirão Já não tinha dois bolos e papo chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que a empresária tinha um arraio E na mesma medida ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos rodejos desse ela se amarrou E no final da festa tem uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu só tenho caminhonete Piripi, piripi, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E o nome dele é o Emerson da Lígia Varei que ia nos primos e barba e barba Galante a dois bolos e papo chegando nela Não demora, não demora muito e a gente ficou Falei que a empresária tinha um arraio E nas minhas mentiras era acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus cojos desse ela se amarrou E no pinhal da festa eu pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Isso é genio, solta a voz Isso é o rico, o melhor do forró Chegou, menino Chegou mais sucesso minha amada Esse é o repertório do menino Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ligar a atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada, o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu velho jubão Eu acho que não Davi não é a doente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas de viola Eu já disse, fora meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocidão que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ligar a atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ligar a atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço, minha espora, meu velho jubão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas de viola Do vaso de escola, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocidão que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra ligar a atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Novinha louca com o linto na boca Corte o instamão, ela desce até o chão Novinha louca com o linto na boca Corte o instamão, ela desce até o chão Só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho Só no talentinho Só no talentinho Agora faz o quadradinho Só no talentinho Não é só no Valedão! Oh, olha o swing do menino, seu coitinho Essa é pra maltratar os corações Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Tope lá no cabelo, vejo o seu sonho, sei lá Até pra você beijo, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser descaldo e se eu olho Não precisa pagar Pega-se na toalha Pra quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Pode me beijar a bem Presta esse beijo em mim Antes de beijar meu bem Presta esse beijo em mim E pode me beijar a bem Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia A perda que eu venho na vaga Me prende, me abraça e não saia A perda que eu venho na vaga Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Tope lá no cabelo, vejo o seu sonho, sei lá Até pra você beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser descaldo e se eu olho Nem precisa pagar Pega-se na toalha Pra quando você sair do banho Pode ser a cobalha Pra quando você fizer seus planos Pode ser o beijar a bem Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar a bem Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Boa Xavalim! Boa Xavalim! Boa Xavalim! Boa Xavalim! Ela é uma pincelha que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o vale, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma glória rara entre mim e a paz E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha pra ninguém roubar Meu parceiro é sem sedência, moral em gravação Róticas louca, mistura que eu gosto Oh coração apaixonado por borró, vaquejado e mulher menina Meu parceiro é sem sedência, moral em gravação Meu parceiro é sem sedência, moral em gravação Vai ropa pra casa, o cheiro de amor no mar Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no mar Caí na madrugada, mas viu que tava errada Ficou desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, bebe pra curar Eu passei um letra de sons Bota, escova, mistura que eu gosto Eu passei um S em silêncio, milagre Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E na madrugada vem me procurar E era só um lanço, uma distração Eu não era só uma direção O nosso combinado era não ligar Me dá sentindo falta da cama na rodada Das roupas pela casa O cheiro de amor no mar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Mas viu que tava errada Ficou desesperada Pouca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Meu parceiro enjame a drag, professor Que bebe, vem me procurar E se enviar E a festa Fica mais um de sucesso! Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pra que o povo desce Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe se quer da Lutera, coloquei para onde seguir Aqui não, aqui é casal raiz Meu parceiro, o Oderson do Parinão E Sérgio Nilsson Tavares e Banda ao vivo Pra você dançar e se aconchegar Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, ela reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pra sair no casalzão A gente não liga pro que o povo desce Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe se quer da Lutera, coloquei para onde seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo desce Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe se quer da Lutera, coloquei para onde seguir Aqui não, aqui é casal raiz Boteco do papai, é estorbe Organização do parceiro Renato Vem chegando mais sucesso menino Isso é Gênios Tavares e manda ao vivo Pra você dançar e se aconchegar A minha boca paquerava, sua já faz tempo O meu olhar já tava gramadão, não sei Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena e novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou, meu corpo arrupeou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso, ela me deu E cachorro certinho no meio Beijinho gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso, ela me deu E cachorro certinho no meio Beijinho gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Meu parceiro Alexandre, cabeleireiro de barbalha Tamo junto A minha boca paquerava, sua já faz tempo O meu olhar já tava gramadão, não sei Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou foi eu Tipo cena e novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou, meu corpo arrupeou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso, ela me deu E cachorro certinho no meio Beijinho gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso, ela me deu E cachorro certinho no meio Beijinho gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Meu parceiro Emerson da mídia E o Sérgio Enlouqueceu E o Sérgio Enlouqueceu E o Sérgio Enlouqueceu Eita menino, chega mais sucesso A morena em seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente Dispensou esse vaqueiro E agora há de ser diferente Passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Esqueimando com as outras Tá ganhado agora Eu tava num motel, fazendo amor Você pensava que eu tava sorprendo Eu tava num motel, fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava num motel, fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Meu parceiro é sem CD A morena e seus cabelos longos Não fiz mais nada entre a gente Dispensou esse vaqueiro Que agora há de ser diferente Passava de semana na mesa de um bar Mas era só de curtição Esqueimando com as outras Mas talvez isso em coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Parejinha os primos de Carvalho E aí Se inscreva no canal.